Música Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2015. Em 2023, foi sepultado hoje o corpo de Pelé. O eterno jogador camisa 10 morreu na última quinta-feira, aos 82 anos, em decorrência de um câncer. Em entrevista à TV Santos, o presidente Lula disse que não há ninguém comparado a Pelé. Se ele fizesse com que na cidade de Santos, nas escolas, a meninada pudesse assistir muita coisa sobre Pelé, porque, além de futebol, ele vai ensinar um pouco de caráter, vai ensinar um pouco de dignidade, e quem sabe ensinar as pessoas a serem mais humanistas, as pessoas mais solidárias, mais fraternas, porque foi tudo isso que o Pelé foi. Por isso, acho que o mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou por isso. Ele sempre soube ser Pelé o melhor e o mais humilde. A Polícia Federal apreendeu armas da deputada bolsonarista Carla Zambelli, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão hoje, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Em vídeo, a deputada afirmou ter entregue um fuzil e duas pistolas. Hoje eu sofri busca e apreensão, a mandado do STF, para a entrega de outras três armas que eu tenho. Apesar de ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles levaram também agora 1,380, Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção 38 que eu tinha. Zambelli é investigada por perseguir e ameaçar atirar em um homem negro em São Paulo, em outubro do ano passado. Sem amnistia, os inquéritos sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, sobre terrorismo e incitação das Forças Armadas, deverão ser enviados ao Diretor-Geral da Polícia Federal. A determinação foi feita hoje pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino. Todos os inquéritos relativos a crimes contra o Estado Democrático de Direito, relativos a terrorismo e relativos à incitação das Forças Armadas a atos hostiles contra os poderes profissionais, deverão ser trazidos ao Diretor-Geral para que ele examine, para que os inquéritos tenham regular andamento e inquéritos ainda não instaurados sejam instaurados. relativamente a todos os fatos desde o dia do segundo turno. Aqui eu me refiro desde o bloqueio de estradas do dia seguinte ao segundo turno. E todos os atos subsequentes que são de conhecimento público e notório. Todos esses fatos devem ser objeto de inquérito policial por duas razões. A primeira é um dever constitucional da Polícia Federal apurar os crimes contra a ordem política e social. Em segundo lugar, fazer esta apuração é muito importante na dimensão preventiva para que não haja a compreensão errada de que em razão da subida da rampa, tudo foi esquecido. Não pode ser porque seria omissão criminosa da atual equipe governamental. E o ministro da Justiça afirmou hoje no Twitter que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças aos ministros do Supremo e de outros tribunais. Ele escreveu o seguinte São extremistas antidemocráticos que perseguem magistrados nas ruas, aeroportos, restaurantes, etc. O post de Flávio Dino foi uma resposta às agressões sofridas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso, que aconteceram no saguão do Aeroporto Internacional de Miami. Eu não tenho palavras para descrever a bizarrice protagonizada por esses brasileiros que hostilizaram o ministro Barroso na madrugada de hoje. Cenas de incivilidade, de gente que a julgar pelo nível social deveria, quando menos, ter noções de educação. Não tem. Foram vítimas recentes de episódios como esse a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, juntamente com a esposa dele, quando tentavam almoçar no restaurante em Brasília. Cenas como essa de incivilidade, infelizmente, têm se repetido com frequência, principalmente fora do Brasil, onde os agressores se acham, de certa forma, inalcançáveis pela lei. Nos Estados Unidos, ministros do Supremo foram hostilizados enquanto participavam de um evento. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Homens e mulheres públicos não são públicos para serem ofendidos. Isso não existe. Não há, em lei nenhuma, o direito de ofender e ameaçar pessoas unicamente pelo fato de serem públicas. Pessoas públicas, como políticos e autoridades, são públicas para prestarem contas de seus atos administrativos, mas isso perante o foro certo, o local correto. O repúdio a um político, por exemplo, deve ser feito nas urnas, não no seu momento de privacidade, e entenda-se por privacidade todo e qualquer momento em que ele não esteja exercendo a função pública. Se o ministro do Supremo merece críticas, que elas sejam feitas no âmbito das ideias e de modo racional. Se a atuação de um ministro parece ilegal, que ele seja cobrado no fórum específico para isso. Tem lugar para isso. Aliás, qualquer do povo pode pedir, por exemplo, o impeachment de um ministro do Supremo, mas aí não pode ser de um saguão do aeroporto. Isso terá que ser feito, ele terá que se dirigir ao Senado Federal. para poder cobrar o impeachment de um ministro. E ao propor o impeachment de um ministro do Supremo ou de qualquer outro ministro, é preciso ter peito, coragem, dignidade, preparo. Todos nós temos o direito de discordar. É verdade. Mas exercer o contraditório não é xingar, não é agredir, não é cercar o seu alvo em público como um bando de hienas raivosas, um bando de hienas traiçoeiras. Isso é seu logeria, quando menos. Mas isso também é covardia. Principalmente, quando além da pessoa pública, se agride os seus. Olha, o Brasil tem perdido a sua elegância porque uma gente chucra, uma gente rélis e soberba de sua ignorância tem tomado os holofotes. E o pior é que depois essa mesma gente é saudada como heroína. E eu pergunto, heroína de quê, pelo amor de Deus? Qual é a revolução? Que caos eles defendem? Que sacrifício estão dispostos a ofertar? É muito fácil ser revolucionário do alto do seu sofá? É muito vil ser acusador sem mostrar a cara por trás da tela de um computador? Olha, é preciso que se diga exatamente o que essa gente é. Desqualificada. É preciso que as pessoas de bom senso nesse país se indignem e repudiem em público esse tipo de comportamento grosseiro. E por falar em gente grosseira, gente sem educação, foi de extrema deselegância e há quem fale até em homofobia. O comentário do ator José de Abreu sobre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que levou à posse o seu companheiro, o médico Tales Bousan. Leite, Eduardo Leite, já havia se declarado homossexual no ano passado, mas essa foi a primeira vez que o governador do PSDB apresentou o seu namorado no evento público. Então, o ator José de Abreu comentou em suas redes sociais. gay de direita é contrassenso. Olha, senhor José de Abreu, eu não sabia que para ser gay era preciso ter uma ideologia política ou muito menos ser de esquerda. Por acaso, é um combo? É um combo que a pessoa tem que apresentar para ser gay? Aliás, quem desconhece a história, e esse deve ser o caso do José de Abreu, desconhece também que os regimes comunistas considerados de esquerda, como os regimes de Cuba, da China e da antiga União Soviética, eles perseguiram os homossexuais tanto quanto o nazismo de Hitler. Então, quando se trata de preconceito, desse mal, todos padecem igualmente, independente de espectro ideológico. É verdade que, historicamente, os progressistas, eles têm defendido com maior afinco, com grande afinco, causas como o feminismo, como o combate ao racismo e o combate à homofobia. Mas só que essas questões, elas são supra-ideológicas, elas estão além das ideologias, elas são infinitamente maiores e mais importantes para caber nas microbolhas, seja da esquerda, seja da direita. E quem não entendeu isso, desculpa, mas não entendeu nada. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.